Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Hoje no programa TPM nós vamos falar sobre as maravilhas tecnológicas para ajudar no rejuvenescimento, na depilação e outras coisinhas mais. Nós vamos falar sobre a luz intensa pulsada e os diferentes tipos que existem no mercado. Legenda Adriana Zanotto Olá, o TPM hoje está aqui, gente, com o André Tanaka, ele que é diretor executivo da indústria. Não é indústria não, viu? Tudo bem, André? Tudo jóia. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Pra você explicar essa misticação de luz intensa pulsada. E agora, André, me diga uma coisa, o que é realmente a luz intensa pulsada? A luz intensa pulsada, Zezé, é uma técnica que foi desenvolvida com o intuito de você poder fazer um procedimento multidisciplinar. Então, na verdade, a concepção da luz intensa pulsada é trabalhar com a lâmpada de xenônio e através dessa lâmpada de xenônio é realizada uma descarga elétrica nessa lâmpada de xenônio e essa lâmpada emite um espectro de luz dentro do comprimento de onda divisível. E você pode fazer um corte nessa luz e aproveitar o espectro que você deseja pra determinada terapia. Então, por exemplo, na depilação você usa determinado filtro de corte. Quando você vai trabalhar a parte de manchas, você usa outro filtro de corte. Então trata-se de um equipamento multidisciplinar à base de luz. Hoje é possível fazer quais tratamentos através da luz intensa pulsada com esses diferentes tipos de filtros, André? Na verdade, Luciana, se você pegar na literatura, existe uma infinidade de indicações da luz intensa pulsada. Eu acredito que a luz intensa pulsada é o equipamento mais versátil que você possa ter no consultório e mais versátil em termos de indicações. As indicações tradicionais da luz intensa pulsada, aquelas que tem mais procura, aquela que tem mais resultado efetivo, mais compilação bibliográfica, é primeiramente a depilação, as lesões vasculares superficiais, as lesões pigmentares, que são as manchas solares, o tratamento de acne também é uma indicação. É muito bom. Exatamente. Agora fala uma coisa pra mim. Você falou então que a diferença da luz intensa pulsada seriam os filtros. Exatamente. Então, por exemplo, como você falou, a mancha é um tipo de filtro que a gente utiliza. É, na verdade você tem uma maior afinidade em determinado comprimento de onda por essa mancha, assim como a melanina do pelo. Então, como o equipamento pode fazer essa variação do comprimento de onda que nós chamamos, você tem um equipamento multidisciplinar. André, eu gostaria que você me explicasse o seguinte, a luz intensa pulsada, então ela varia de aplicação de um consultório pra outro, de uma clínica pra outra, mesmo a tecnologia dela, existe uma diferença? Ah, com certeza, Zezé. A luz intensa pulsada, na verdade, foi um equipamento, uma tecnologia que nasceu na década de 80. Então, de lá pra cá, houveram muitas atualizações, muitas tecnologias. Por exemplo, o nosso equipamento Etheria, da indústria, ele é um equipamento que foi desenvolvido com base no nosso Dermapulse, mas ele tem uma tecnologia bem diferenciada já. Assim como se você pegar o mesmo Etheria comparado a outros equipamentos, é totalmente diferente. Por quê? Porque, na verdade, o Etheria, ele já vem com uma tecnologia que nós chamamos de Square Wave Pulse. O que seria essa tecnologia? É a última novidade que se fala em termos de luz intensa pulsada. Por quê? Porque você, através dessa forma de disparo que o equipamento tem, você dá o que a gente chama de pulso quadrado, né? Então, esse pulso quadrado, ele repercute tanto no maior eficácia do procedimento, quanto também numa maior segurança no procedimento. Então, por exemplo... E isso é muito interessante, né? A segurança, não é? Com certeza. Então, na verdade, por exemplo, o Etheria também, ele já vem com ponteiras e safiras resfriadas, que você ameniza a dor e você consegue jogar uma maior energia no disparo e você tem um melhor resultado. Então, existe hoje luz intensa pulsada, por exemplo, que são luz intensas de baixo custo, que são destinadas ao mercado do leste europeu, principalmente vindo das Chinas. Esses são equipamentos que, na verdade, eles não trazem as certificações necessárias, eles não são testados segundo os requisitos da norma IEC, que a gente chama, né? Que, entre aspas, seria tipo, gente, eu acho que uma Anvisa daqui, que pô, vai ser a autorização. É, na verdade, aqui no Brasil seria como o Inmetro. Por exemplo, o nosso Etheria, ele tem tanto a certificação Inmetro, o registro na Anvisa, é somente o órgão regulamentador. Mas existe um certificado de conformidade dado pelo Inmetro, que você faz a certificação do equipamento, onde lá realmente são feitos os testes de acordo com os padrões internacionais. Então, nos equipamentos, por exemplo, os chineses que vêm pra cá, eles vêm com equipamentos estéticos. Então, eles fogem da marcação CE, por exemplo, e fazem o registro do produto sem esses testes de conformidade. E há uma diferença, realmente, André, no frigir dos ovos, pra essa tecnologia SQ, que é uma grande tecnologia, que tem uma eficácia, uma segurança maior, que tipo de tecnologia, então, esses outros equipamentos utilizam, pra que realmente as pessoas compreendam essa diferença? Bom, na verdade, Luciana, isso vai além um pouco mais. Por exemplo, você tem hoje equipamentos que eles chamam de equipamentos de luz intensa pulsada, que são utilizados home care. É, verdade. A pessoa compra no mercado livre e usa em casa. Exatamente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, já existem esse tipo de dispositivo. Ele é, realmente, existe uma certa segurança, mas ele nunca provê o mesmo resultado que um equipamento de consultório. E não deixa de ser um equipamento de luz intensa pulsada. A base tecnológica é a mesma, mas a energia de disparo, a forma de aplicação é totalmente diferente. Então, realmente, você precisa saber o equipamento que você está trabalhando, se realmente é um equipamento que tem aprovação da Anvisa, se é um equipamento certificado, se realmente existe um teste eficácia pra ter um resultado a longo prazo. Bom, gente, o papo tá ótimo, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada aí. Essa é uma ótima época do ano pra você fazer o seu tratamento facial na Fisioforma. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você vai ficar com a pele muito mais bonita, mais jovem, amenizar rugas, manchas, ceniz, marcas de expressão. Você pode contar, por exemplo, com o aparelho luz intensa pulsada SQ, alta tecnologia. Tem também uma novidade alemã que acaba de chegar, olha, o laser de preenchimento, que repõe o ácido hialurônico no seu organismo. Além de tratamentos faciais, uma ótima dica pra você é também depilação progressiva definitiva, pra você ficar livre de vez dos pelos que estão te incomodando. Não mancha, não cria casca e é praticamente indolor. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma Estética de Resultados. Quem faz tratamento lá, adora, olha só. Faz tanto tempo que eu faço tratamento na Fisioforma que eu já fiz vários tratamentos com elas. E eu acho todos muito bons. E isso faz muito bem pra todas nós. Seja tratamentos corporais ou faciais, o seu lugar é na Fisioforma. Agende uma consulta. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta e você vai conhecer de perto essa maravilha todinha. Nosso comercial e nós voltamos já já. Fique aí. Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais. Padrão de qualidade em todas as unidades. Resultados na primeira sessão e atendimento classe A. Agende uma consulta. Fisioforma, sem igual. De volta dos nossos comerciais, hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o diretor executivo da indústria, André Tanaka, que está nos esclarecendo a respeito da luz intensa pulsada. As diferenças que existem atualmente. Porque hoje virou realmente uma loucura, né André? As pessoas, eu acho que tanto o profissional, para o profissional, quanto para o cliente final, virou uma verdadeira... Epidemia. Odisseia das pessoas entenderem realmente qual é a diferença entre uma luz e outra e qual será o melhor investimento para que ele faça, para que ele tenha um bom produto para oferecer para os seus clientes. Porque, consequentemente, isso vira uma bola de neve. E eu acho que hoje o profissional também deve procurar entender sobre essa tecnologia, porque quando ele vai comprar um produto, ele já sabe diferenciar já na hora. Na hora que ele entende o processo, eu acho que fica fácil dele entender por que aquele aparelho custa, tem um valor agregado enorme, como são as plataformas hoje, e outro a pessoa tem e pode usar em casa. E para não chegar tanto, você tem aparelhos também fabricados que também não têm a mesma eficácia, não têm a mesma tecnologia que hoje a luz intensa SQ possui, né? Com certeza, Luciana. Eu acho que o consumidor, cada dia mais, ele está procurando saber mais e mais dos equipamentos. E a cada dia mais, ele vai ter que procurar a respeito realmente. De onde vem essa tecnologia, se é um equipamento confiável, se ele tem registro na vigilância sanitária, para saber realmente o que esperar de resultado. Porque, na verdade, se você trabalha com equipamento, existem vários trabalhos publicados, que se você trabalha com equipamento que não dá energia correta, no caso da epilação, para você fazer a destruição do folículo piloso, você tem uma possibilidade, como esses equipamentos domiciliares, de você ter uma mudança na fase dos pelos, e você ter realmente um certo resultado. Só que não é o mesmo resultado que, na verdade, você está imaginando. Então, se você compra um pacote de sessões, um número de sessões, você imagina que vai ter um certo resultado. E se você não almeja isso daí, imagino que deva ser muito frustrante para o consumidor final. O André, me fala uma coisa, falando sobre isso, que a gente falou sobre o número de sessões, hoje, a luz intensa pulsada, ela tem uma probabilidade de ter um tratamento da luz intensa pulsada SQ mais rápido e mais ágil, e um número menor de sessões? Ah, com certeza, né? Se você comparar tecnologias da luz intensa pulsada anterior... Da década de 80, 90 e de agora, é bem diferente. Hoje, você tem um resultado, uma resposta muito mais imediata e com um número de sessões menor do que você tinha anteriormente. Não só justamente pela energia que o equipamento pode prover, mas pela tecnologia que você consegue ter à disposição com o equipamento. Eu acho que, antes de mais nada, Zezé, eu acho que, além de você ter toda a questão do seu equipamento que você tem no consultório, eu acho que uma coisa que a gente vê como empresa muito diferente é que tem determinados clientes que têm determinado resultado e outros clientes que têm outro resultado. Quanto mais o cliente se aplica com aquele equipamento que ele tem, ele consegue um resultado melhor sempre. Então, sempre aqueles lugares onde você sabe que existe todo um treinamento, onde você sabe que existe uma capacitação, você sabe que existe uma estrutura por trás do equipamento também, isso daí ajuda e muito no procedimento. Por quê? É a mesma coisa. Você pode ter uma Ferrari. Se você não souber pilotar essa Ferrari, não adianta. É verdade. Nada não vai dar certo. Não adianta. Então, o que a gente vê que... Então, juntamente com essa tecnologia, tem que existir a competência do profissional em utilizá-la. Com certeza. Isso eu acho que é o mais importante, né? Com certeza. André, eu adorei você explicar pra gente e quero te aguardar logo mais com novas tecnologias, modernidades, pra gente ficar mais bonito que a gente já é, né menino? É isso daí. Obrigada, André. A tecnologia a favor da beleza, né Zé? Sempre, sempre. Pessoal, um beijão, até mais. Tchau. Tchau, gente. Essa é uma ótima época do ano pra você fazer o seu tratamento facial na fisioforma. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você vai ficar com a pele muito mais bonita, mais jovem. Amenizar rugas, manchas, ceniz, marcas de expressão. Você pode contar, por exemplo, com o aparelho luz intensa pulsada SQ, alta tecnologia. Tem também uma novidade alemã que acaba de chegar. Olha o laser de preenchimento que repõe o ácido hialurônico no seu organismo. Além de tratamentos faciais, uma ótima dica pra você é também depilação progressiva definitiva, pra você ficar livre de vez dos pelos que estão te incomodando. Não mancha, não cria casca e é praticamente indolor. Tudo isso e muito mais você encontra na fisioforma Estética de Resultados. Quem faz tratamento lá, adora. Olha só. Faz tanto tempo que eu faço tratamento na fisioforma que eu já fiz vários tratamentos com elas. E eu acho todos muito bons. E isso faz muito bem pra todas nós. Seja tratamentos corporais ou faciais, o seu lugar é na fisioforma. Agende uma consulta.